Sabe o que falam muito sobre você? Pode ser uma mentira. Quem? Eu acho que é mentira. As pessoas por aí falam, né? O povo diz que você não toma banho. Por que que falam isso? Falam que você é sujão. Não, eu sou super cheiroso. Você tem uma coisa sujão. Você toma banho? Não, e olha, eu... Hoje você tá limpo, né? Mesmo quando eu fico sem tomar banho, o que é raro, quando às vezes exige... Às vezes quando, por exemplo, alguém não vai te usar. Você tá aquele dia que... Não tem necessidade. Por exemplo, hoje, vou chegar muito louco em casa. Você porque você tá tomando água? É, então. Vou chegar em casa, ela é muito louca. Não, porque a atmosfera aqui induz. Aí eu vou chegar em casa, muito louco. Mas tem alguém me esperando, que vai me jogar dentro de um chuveiro, mesmo contra a minha vontade. Aí toma banho. Aí eu tomo banho. É por isso que temos mulheres pra cá. Mas se eu estivesse sem ninguém lá, agora em casa, e saísse daqui e fosse pra casa, eu ia perguntar pra vocês. Há necessidade? Há necessidade? Não há necessidade. Não é mesmo? O sacão é tudo peludão bastante, pelo tipo a floresta. Não, não, não. Raspa tudo. Raspa tudo. É bonitinho. Olha isso! Tchau! 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 Tchau!